Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é a Valsantana Depois da vinheta eu vou te contar como é que vai ser o treino de hoje Solta a vinheta Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é a Valsantana Hoje eu vou estar aí fazendo 7km E depois mais 30 minutos aeróbico Pra gente iniciar o dia de hoje Tá muito quente Eu ia fazer meia maratona hoje, mas vou deixar pra amanhã Cedo, é 6 horas da manhã Pra fazer esse treino de 21km Mas agora à noite vou fazer 7km E também mais treinamento de aeróbico Porque tá muito, muito, muito quente Já tem um vídeo novo aí Sobre tudo que o Axedo supera Completo review Você vai gostar muito Mas antes de treinar Acredito pedir pra você se inscrever no canal Apertar o sininho aí pra novo vídeo Pra nova notificação de vídeo Que vai surgir aí Deixar o seu comentário O que você tá fazendo pra esse ano Melhorar a sua resistência Sua dinâmica Sua mecânica na corrida também Quando voltar Deixa seu like aí pra gente E quando voltar Eu conto como é que foi esse dia de treino Maravilha Você sabe que dia de sábado e sexta-feira Eu só faço um treino E a semana inteira Vai ser 10, 11km E no final 21 Daqui a pouco eu te volto pra te contar Até mais Fala galera do canal Aqui eu vou sentando de novo Acabei o treino Deu 5km Abaixo de 20km E também 30 minutos de exercício Agora eu vou descansar Tomar água Tomar um banho bem gostoso E amanhã Vai dar cedo pra fazer 21km Se der o 10, 20, 15 O corpo tá ainda meio cansado Tô me voltando Aos pouco E E a tarde Eu vou fazer mais 5km Lá no laguinho Mas É isso aí Peço a vocês que aí Vá curtindo nossos vídeos aí Porque Esse ano Tem muita coisa boa Ah O olímpico que eu comprei Novo é O olímpico sonora É um olímpico de corrida mesmo Muito bom Comprei em uma promoção Hoje ele tá a 255 Comprei por 167 reais Mas é muito legal mesmo Ele tem uma aparência Igual o Supera Mas Ele tem O grip é completo Pra corredor Vocês vão gostar muito Desse tênis Eu vi o review dele No site do olímpico Nossa Amei o tênis Comprei em uma cor vermelha Você vai amar Mas antes De terminar Não se esquece de se inscrever no canal De apertar o sininho De deixar o seu like De deixar o comentário E ficar ligado Porque todo dia Já tem vídeo no canal E hoje Já tem um vídeo aí Falando de tudo que eu achei Do Olimpicos Supera Um abraço E até amanhã 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 E até amanhã